Meus amigos, agora a gente vai falar de um outro assunto, a taxa da blusinha. A partir desta quinta-feira, as compras internacionais de até 50 dólares feitas por pessoas físicas na internet estarão sujeitas a um novo imposto de importação de 20%, além do ICMS de 17% já cobrado pelos estados desde julho. A medida que visa regularizar a tributação dessas compras foi incluída como um adendo na lei do programa Mover e teve a sua implementação adiada para 1º de agosto para permitir ajustes necessários pela Receita Federal. Importante destacar que a compra de medicamentos por pessoas físicas permanecerá isenta de qualquer tributação adicional conforme esclarecido em medida provisória recentemente. Quem de vocês aqui é adepto das compras destes sites de importação? Minha mulher faz a festa com esses aplicativos. Meu querido Acácio Miranda, você vai pagar mais caro ou a sua mulher vai deixar de comprar? Como é que vai ficar lá na sua casa? Eu vou pagar mais caro. Eu vou pagar mais caro. Mas eu confesso, Koba, que eu ainda tenho dúvidas, apesar do prejuízo, eu tenho dúvidas sobre essa taxa. Eu fiz uma leitura, confesso que superficial do texto, em alguns momentos me parece um protecionismo à indústria brasileira para que a indústria brasileira mantenha a competitividade. Em alguns momentos parece que ela tem um viés única e exclusivamente arrecadatório. Se há um viés protecionista, por mais que isso traga um prejuízo para nós que somos consumidores finais, mas pelo menos a gente está preservando o emprego, a gente está levando em consideração uma parcela da economia brasileira. Agora, se ela tem um viés única e exclusivamente arrecadatório, é um contrassenso com o momento que nós vivemos. Porque até ontem nós tivemos um linha de frente especial discutindo os 30 anos do Plano Real. E que vai reprisar, reprise daqui a pouquinho às 9 da noite. Exato. E em algum momento nós falamos sobre a situação do Haddad e do superávit ou do déficit fiscal do governo nesse momento. E há, nós até mostramos no programa, um documentário em que o Pércio Arida, um dos pais do Real, fala exatamente isso. Para um governo que saia gastando, há necessidade de taxar alguém para cobrir esses custos. Espero que a taxa das blusinhas não sirva para essa finalidade arrecadatória. Ou das blusinhas, né, meu querido Guilherme Mendes. Eu quero saber o seguinte, essa proteção ao mercado brasileiro ou à indústria brasileira, ela é completa? Porque eu não sei se a gente tem pé de igualdade, concorrência em todos os produtos que a gente importa. Você acha que a gente tem indústria suficiente a proteger, assim, de todas essas compras? Porque não há distinção nenhuma, para além dos remédios que a gente já citou, desta taxação. Meu querido Guilherme Mendes. Sem dúvida que o protecionismo tributário é a última medida para se preservar a competitividade. De fato, acredito que os produtos que são comercializados nesses sites não tenham correspondente em grande parte da indústria brasileira. De modo que esse argumento protecionista, ah, então vou deixar de comprar o estrangeiro porque a taxação vai tornar muito mais caro, e então vou optar pelo equivalente brasileiro, acho de verdade que isso não vai acontecer. Mas do ponto de vista conceitual, é sim importante proteger o mercado brasileiro, é sim importante proteger a indústria brasileira. E eu, você respondendo a tua pergunta, quando você fez, você consome esse tipo de produto, de sites, de compra expressa? Sim, mas é engraçado, eu procuro sempre comprar de lojas brasileiras, não por uma questão nacionalista, nem nada disso. Mas simplesmente pelo fato, sou muito patriota, sou muito patriota, mas não é por isso não, é por conta da questão da velocidade. Você compra de empresas brasileiras e em dois, três dias você está recebendo. Quando você vai importar e está lá da China continental, 40, 50, 60 dias. E às vezes eu não estou disposto a esperar, então prefiro pagar e comprar aqui de uma empresa brasileira. que certamente importou esse produto e pagou o imposto de importação. Então acho que isso também é muito importante da gente destacar, não é? Não existe importação gratuita. Se você vai comprando uma loja num shopping ou numa loja de rua, esse produto foi taxado. Por que ele não deveria ser taxado se você fizer a compra direta? Essa é a pergunta que tem que ser respondida. Então de uma certa maneira, acho que a taxa das blusinhas é sim necessária. seja para equiparar aquele que compra e depois revende, daquele que compra diretamente, seja para proteger em alguma medida um ou outro setor da indústria brasileira. Você sabe que essa sua manifestação endossa uma crítica que é feita contundentemente contra a taxa das blusinhas. A crítica é de que esta medida do governo impacta o cidadão mais pobre, a pessoa que não tem tanto dinheiro. Não é tão abastada como o nosso querido Guilherme Mendes. Por que? Porque quem tem dinheiro, tanto faz. Compra aqui, compra, paga mais caro e entrega mais rápido. Agora, o cidadão mais pobre, ele prefere. Paga mais barato e espera um pouco mais para o produto chegar, meu querido Diego Tavares. E é o governo do Partido dos Trabalhadores, mas com medidas que não deixam os trabalhadores felizes? É o cumprimento daquela promessa, né, Coba? De incluir o pobre no orçamento. Mas aí é na condição de pagador, né? De alimentador do orçamento. A formação do orçamento. Estendendo aqui o teu exemplo, Coba. Melhor do que pagar mais caro só comprando num site brasileiro. A pessoa que tem mais dinheiro pode comprar uma passagem para os Estados Unidos, para a Europa. E pode voltar com até mil dólares em mercadorias, que não vai ser tributado em absolutamente nada das suas compras. Então, pegando a linha ali do que disse o Acácio a respeito do viés ou protecionista ou arrecadatório, viu, Acácio? É, evidentemente, uma medida de cobrir esse buraco gigante que é o orçamento brasileiro. Esse saco de Papai Noel que a gente não encontra o fundo em momento nenhum. Mas, infelizmente, considerando que o Brasil é um país que tributa excessivamente o consumo, é um país que prefere focar a sua tributação no consumo ao invés da renda, isso vai asoberbar, sim, a pessoa mais pobre, que é quem faz o consumo nesse tipo de site. E aí vem alguém me dizer que, olha, você não é o mais pobre que compra nesses sites de fast fashion, nesses sites chineses, porque o mais pobre não pode gastar até 50 dólares. Mas nem sempre o mais pobre gasta 50 dólares. Às vezes faz uma compra de 5, de 6, de 10 dólares no site, vai acabar pagando mais caro com isso. Isso não protege a indústria nacional, o comércio nacional de forma alguma. Só torna a indústria e o comércio nacional mais preguiçoso, menos competitivo. Há já visto o que acontece, por exemplo, com as montadoras aqui, que há 70 anos recebem incentivo, e mesmo assim o Brasil tem um dos carros mais caros do mundo. Então, é um programa que evidentemente está servindo aí só para o Haddad achar mais um bilhãozinho para conseguir cobrir esse buraco sem fundo, esse buraco negro chamado orçamento brasileiro. Você falou de carro aí, até foge um pouco do nosso assunto aqui, de alguma maneira, né? Porque envolve a questão do protecionismo. Vocês viram que eles estão discutindo lá para incluir o carro elétrico no imposto do pecado? Como se o carro elétrico fizesse mal para o meio ambiente? Carro que não queima carbono, meu querido Acácio Miranda? Mas aí eu acho que é mais... É lobby isso aí, não é? Exato. Haddad, eu ia colocar de forma mais sutil, eu ia falar que é da dinâmica do nosso congresso, mas é exatamente isso. Isso é a força, não sei se das montadoras ou da própria indústria do petróleo, que teme perder espaço para os carros elétricos. Absurdo. E não é só isso, né? Se você olhar regulamentações estaduais, que têm viabilizado também a questão de novas construções, porque hoje os novos prédios já são lançados com vagas destinadas exclusivamente ao carregamento de carros elétricos, já são lançados com aqueles pontos de carregamento e estão surgindo normas nos estados e nos municípios que inviabilizam isso, impondo uma série de restrições e normas de segurança aos carros elétricos que tornam inviável você construir um prédio ambientalmente correto que receba os carros elétricos e que tornam inviável também a aquisição dos carros elétricos. Mas isso aí eu acho que é inconstitucional, sabia? Porque os nossos parlamentares estão discutindo agora a proteção do mercado no imposto do pecado, no imposto seletivo. O que não encontra amparo na reforma tributária, meu querido Guilherme Mendes. Porque lá na reforma tributária, quando se previu o imposto seletivo, se previu para quê? Para os produtos que fazem mal ao meio ambiente ou à saúde. E o carro elétrico eu acho que não faz mal, pelo contrário faz bem, energia limpa, né? Então só faltou combinar com a reforma tributária que é constitucional, é uma emenda à Constituição, e qualquer lei complementar de regulamentação que coloque qualquer outro produto que não esteja de acordo com esta previsão seria inconstitucional, né? Você acha que tem prazo de validade isso aí? É, acho que talvez tenha esse questionamento quanto à constitucionalidade, mas também há uma discussão em relação aos efeitos benéficos ao meio ambiente dos carros elétricos, né? Haja vista o que vem acontecendo... Energia limpa, como assim? Não, energia limpa, não tenho dúvida quanto a isso. Mas a questão das baterias é uma questão muito discutida, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos. E a gente vê o que vem acontecendo. O próprio Trump diz que vai reposicionar a matriz energética para voltar à combustão, né? Então, quer dizer, vai privilegiar novamente os carros movidos a combustíveis fósseis. Fica então... É um retrocesso. Um baita retrocesso. Um absurdo. Mas é o que o Trump está fazendo. Isso é uma passação de pano. Mas veja, mas quem que está passando pano? É o Trump? Você quer comparar o pequeno dano de uma bateria de um carro elétrico com as toneladas de CO2 que... Eu não estou questionando isso, até porque, para mim, eu sou daqueles que concordam e defendem a utilização dos carros elétricos. Eu só estou dizendo que há essa discussão mundo afora, sobretudo depois de 10 ou 15 anos em que as baterias dos carros das primeiras gerações têm que ser descartadas. Muitos países estão tendo dificuldade, sobretudo, de lidar com o lixo contendo lítio, que é a matéria-prima dessas baterias. A Tesla enfrentou problemas. Me parece que os chineses conseguiram dar maior eficiência e menor volume às baterias. Tanto é que as próprias indústrias americanas de carros elétricos estão agora comprando baterias da China. E existe um movimento global de questionamento disso. Eu não estou dizendo que eu concorde, tá? E outra. Mas isso é geopolítica, posso falar? É geopolítica, claro. Geopolítica. Porque se há uma coisa que os chineses não controlam, é o petróleo. Eles têm dependência na aquisição desse petróleo. Se, eventualmente, nós tornarmos, pelo menos, o mercado de logística não dependente do petróleo, eles ganham muito. Eles ganham muito em termos geopolíticos. Por isso que acho que o Trump faz essa carga contra os carros elétricos. E diversos líderes mundiais, especialmente aqueles que tenham o controle do petróleo, ou que sejam de países produtores do petróleo, acabam empurrando os carros elétricos como vilões. É claro. E é uma hipocrisia, né? Porque a gente vê aqui aquela discussão envolvendo a ferrogrão, sabe? Um projeto de ferrovia que seria excelente para a produção do agronegócio, que ligaria o centro-oeste à região norte, né? O ponto de produtividade do agro com o porto, tanto para a chegada dos produtos, dos insumos, como para o escoamento do produto final ali da produção do agronegócio. Só que está emperrado por quê? Porque a linha férrea ia passar em 0,1% de uma área de proteção ambiental. Então, é contra o meio ambiente, não pode ter essa linha férrea. Aí, o que acontece, Priscila? Do lado, passa uma estrada com uma rodovia, com caminhões e caminhões queimando diesel, dia e noite, para levar o mesmo produto que seria levado pela linha férrea de energia limpa. Ou seja, é uma miopia, de alguma maneira, é falta de enxergar o cenário como um contexto, como um filme, não como uma foto, né, Acácio? E gera o quê? A falta de resultados e compromisso com o meio ambiente. O Acácio chegou ao ponto, de verdade, eu acho que não é miopia, não. É má intenção, é interesse. De fato, a gente está mudando a matriz de grande parte da base econômica do mundo, não é? Nós não estamos falando de uma coisa simples. Tirar o petróleo, tirar a matriz energética do carbono e passar para uma outra matriz, impacta toda a organização geopolítica global. Isso não é coisa simples. E imagine, um país periférico, com uma democracia mais frágil como o Brasil, vai sentir esse impacto de uma forma muito mais acentuada. Eu fiquei bobo quando eu ouvi o Donald Trump falando que ia afastar a questão dos carros elétricos e ia voltar e privilegiar o carro movido a combustível. Vocês imaginem os interesses... Vamos colocar um metrô com Maria Fumaça. É, vocês imaginem os interesses que estão... Vai ser melhor, né? Imaginem os interesses que estão envolvidos nisso, né? Meus amigos, não dá tempo de mais nada, eu quero agradecer o Guilherme Mendes, o Diego Tavares, a Priscila Silveira e o Acácio Miranda, que participaram conosco do Tá Na Roda desse domingo. Eu quero...